Palmeiras volta a campo no domingo em casa contra o Atlético Mineiro, às 11 horas da manhã, jogo de domingão. E aí, a dor de cabeça do Cuca lá é tentar descobrir o cara que vai fazer a função do Gabriel Jesus, que tá na seleção brasileira. Ele tem seis nomes. Tá faltando gente importante no treino do Palmeiras. Vamos começar pelo técnico. Cuca ficou em Curitiba para resolver problemas pessoais, mas já volta a comandar o time nessa quarta. O problema mesmo é a ausência dos dois jogadores mais importantes do elenco. Fernando Praz e Gabriel Jesus estão no Rio com a seleção brasileira que disputa a Olimpíada e podem desfalcar o time por até seis rodadas. Tudo isso gera oportunidade para o time de fora. Todo mundo tá doido pra jogar. Tem o Wagner, tem o Jair, que são goleiros. O Vinícius, o próprio Vinícius, tem bem treinando bastante também. Mas o Praz, pelo menos, já tem substituto. Wagner, goleiro que se destacou por aquele tuano campeão paulista em cima do Santos e jogou no Havaí no ano passado. Agora, substituir o Gabriel Jesus vai ser mais complicado. Primeiro, pela parte técnica. Ele é o artilheiro do Palmeiras no campeonato, com dez gols. É o jogador que mais sofre faltas e está entre os que mais finalizam no Brasileirão. E segundo, porque são muitas opções. Seis. Mas cada uma delas com uma característica diferente. Alexandro está liberado de suspensão preventiva e pode jogar. Tem dez gols marcados nesse ano. A entrada dele muda um pouco o ataque, com um centroavante mais fixo. O mesmo acontece se o eleito for Barrios, que tem três gols nesse ano, ou o Leandro Pereira, que ainda não balançou as redes. O Eric, que marcou contra o Sport e o Inter, é quem tem estilo de jogo mais parecido com o Gabriel Jesus. Mas ainda tem o Rafael Marques e o Luan correndo por fora. E aí, quem será o escolhido de Kuk? Nós temos um elenco muito bom. Tem três times, se brincar, você faz três times bons aqui no Palmeiras. Essa variedade tem sido a grande força do time no Brasileirão. E é a aposta para não deixar o bom momento passar sem as estrelas da seleção.